Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS, bora conferir o aviso de manutenção que acabou de chegar aqui no Global, beleza? Bora fingir que a gente não sabe que a collab tá chegando aí. Então, dia 5 do 2, a manutenção vai começar às 22 horas e vai terminar dia 6 do 2, a 1 da manhã. Então, 3 horas de manutenção, mais 3 diamantes pra conta. Temos aqui a collab de Tower of God. Temos 3 personagens novos, que esse aqui é o Jui, Violência e Grace, mas chamam ele de Ban, tá? Então, bora resumir, Banco M, tá? Temos a garotinha, a Yuri, vai ficar fácil também. E também temos o... era Zaha no JP, mas aqui ficou o Jaha, tá? Ficou o Jaha aí, que era o parceiro mais promissor, mas a gente viu que a ulti 6 barra 6 dele tava decepcionando, mesmo destacado, né? Enfim, mesmo assim, ainda continuo achando ele meio interessante, tá? Mas, deixa chegar aqui no global. Eu vou testar eles em todas as áreas, beleza? E aí a gente vê se realmente vale a pena ou não. Então, se você não for tão ansioso, dá pra esperar um pouquinho antes de sair metendo o louco. Vamos lá. Temos aqui a lojinha, tá? Basicamente, você pegou 4 do mesmo personagem e você pode trocar por 1. Por que 4? Porque digamos que você não tem nenhum, correto? Quando você pegar o primeiro, ele não é uma moeda, ele é um personagem. A partir do segundo que você pega, aí se torna uma moeda. Então, deu pra entender, né? 3 moedas pra poder trocar por 1. Fechou? Temos 3 relíquias. A relíquia do Ban aumenta atributos de buff dos aliados em metade do seu valor em PvE. A da garotinha aumenta a resistência de crítico e defesa de crítico de todos os aliados em 30%. Por isso que eu acho que ela pode ser interessante na Hero Arena, tá? Ela vai aumentar a resistência de crítico e a defesa de crítico se pá, ela pode até substituir a Dilian, no meu ponto de vista. Vamos ver, quero testar antes de dar meu veredito. Mas bora lá. E temos a do garoto, que remove os debuffs do herói sempre com o efeito da marca de estabilidade, poder de extinso ou decisão do rei for removido. Esse poder de extinso lá no JP era traduzido como o poder da água divina. Olha que mudança louca. Tem um novo título que a gente pode pegar. E os pacotes pra quem é Patreon safado. Vão se deliciar aí, galera. Agora pra parte que o Free to Play sorri. Bora ver o que veio de graça pra gente. Basicamente aqui, de check-in de início, temos 3 Moots Free. Lembrando, dá aquela calbolada. Bora lá. A manutenção vai terminar 1 da manhã, como vocês viram, correto? Se você entrar 1 da manhã, ou então 1h10, 1h20, antes de 4 da manhã, você vai pegar o primeiro dia. E depois que resetar o dia, 4 da manhã, você vai poder pegar o dia 2. Então, basicamente, no primeiro dia, digamos assim, você já vai ter 3 Moots aí, livre. Tá? Além disso, vamos ter 70 diamantes parcelados em 12 vezes sem juros. Temos um painel com mais um Moots, que é muito bom também. É uma pingente, SA, martelo, pedra roxa, bigorna. E quando você fizer todas as missões, tranquilamente, você vai também pegar esse item e coloca o personagem por nível 90 direto. Tá? Muito bom. Fazer a gente economizar muito pingente. Temos um eventozinho aqui da roleta. Basicamente, você farma essas moedinhas aqui que vocês estão vendo, tá vendo? É bem tranquilo de farmar em qualquer fase aí. Aqui, ó. Mata-mata, fortes sogros, principais em fases de inversão, enfim. Muito tranquilo de se preocupar. Você vai lá, tem uma quantidade máxima que você pode pegar por dia, que são 30, como vocês podem ver aqui. E você vai girando aqui, normalmente. Temos as recompensas especiais, que são essas aqui, tá? Já tem um baúzinho aqui de relíquia da Colab. E também tem esse baúzinho aqui, que é bem legal, que você pode pegar até diamante, se você for sortudo. Então, 10SA também, que é muito bom. Material de skins, enfim, tá legal isso aqui. E tem uma skin de graça aqui do Ban, tá? Essas aqui são as recompensas padrão aí, de cada rodada. Também temos um Final Voice, Zahar, ó. Que voltou pra Zahar. Ali em cima tava Zahar. Enfim, se decida, né, Team Arbol? Continuando. Vamos ter... É bem tranquilo, no meu bom de vista, tá? Eu testei até. Não é muito complicado, não. Vou trazer comps pra vocês. Outras comps mais alternativas, que eu sempre trago aqui no canal. Sempre tentando ajudar o máximo de player possível, né? Mas, enfim, do top 5 pro top 10, a única coisa que muda, galera, é 3 pingentes. Então, assim, não é nada tão, ó, meu Deus, 3 pingentes, sabe? Né? Caso você não consiga chegar no top 5 por ser no top 10, tá lindo demais. Mas, enfim, sempre tente chegar no topo. O que é mais legal é os 35 diamantes que nós vamos ganhar, tá? E tem essa caixinha aqui, pois é, você pode pegar diamante dentro dela também. Então, pode ser até mais do que 35, tá? Que são os certos. Além desses 35 aí de cima, também temos aqui mais 5, mais 40 diamantes aí, por pontuação acumulada. E mais uma skin SA e pingente do Ban. Lote de troca. Mais um baúzinho de relíquia. Mais aqueles itens que você pode... Daquela caixinha que você pode pegar diamante, SA... Aquela lojinha padrão que a gente conhece dos Final Boys. Temos uma nova torre. De nova, não tem nada. Basicamente igual a todas aquelas torres genéricas que a gente vê aqui no Grand Cross. Eles perderam a oportunidade, sim, de fazer uma torre do anime que é Tau of God, né? Que é basicamente um anime sobre torres. Mas, enfim. Eu ainda fico indignado quando eu vejo isso. Mas, beleza. Tá, bora lá. A torre tem essas recompensas aqui que vocês podem ver. É bem tranquilo. Mete um Scano, um Golter, um novo Meliodas, um Meliodas Purgatório. Enfim, você consegue fazer basicamente todos os andares em um turno, tá? Mas falando das recompensas, tá bem legal. Tem SA, tem materiais de skins, tem bigorna, tem martelo. Tem diamante aqui no final 5. Tem esse item aqui que serve como um... Basicamente é aquela SA do Verdadeiro Despertar. É uma só. Não colocaram nem três pra gente upar um, tá? Mas, enfim. É só uma reclamação, assim, pessoal. Vacilaram nesse sentido, tá? Mas, enfim. Tem bastante SA e tem mais um baúzinho aqui de Relíquia. Vamos ter também a terceira temporada do PVP do Caos, meus manos. Isso já deu uma dica monstra, mas eu vou repetir de novo pra todo mundo se tá preparado. Resumindo. Compre ticket adoidado. Junte o máximo de ticket possível pra você começar bem no PVP do Caos, tá? Tem um vídeo aqui específico, mas, enfim. Você pode ganhar até 100 diamantes se ficar abaixo do top 1%. Mas, enfim. Fique aonde você conseguir. Ah, eu só consigo o top 5, Alias. Então, fique abaixo do top 5. Dê o gás, beleza? Aonde você vai conseguir vai depender do seu nível de... Da sua box também, do tempo de game. Mas tente chegar no máximo que dá pra você, beleza? As roupinhas aqui da galera da Collab. Lembrando que só as SSR você pode comprar por diamante. E as UR é tudo por dinheiro real. Tem que passar o cartão mesmo, meu parceiro. Sem choro. Também temos eventos de vantagem de diamantes. Basicamente, se você gastar 900 diamantes, você pega tudo isso aqui. Se você gastar 600, você pega até aqui. Enfim, deu pra entender. É tipo um cashbackzinho. Gastou uma coisa de diamante, você pega alguns recursos. Dependendo do nível de quanto diamante você gastou, na verdade. Beleza? Lembrando que só conta pra diamante. Ticket não vai contar. Lembrando, se você quiser comprar skins, também vai contar. É um gasto de diamante, não importa. Tem que ser gastado, sumonado ou então gastado com skins, esse tipo de coisa. Fechou? Beleza. Temos, além de três baúzinhos de relíquios que a gente viu, esse aqui é o quarto, tá? Que basicamente é pra você, jovem, que acabou perdendo aí. Digamos, você perdeu a relíquia do Cocitos. Um exemplo da última collab, tá? Então agora você vai poder fazer sem perder nenhuma relíquia da collab atual. Mas vai ter que gastar 900 diamantes, né? Padrão. Temos a lojinha do King. Bem legal também. Temos aqui aqueles eventos de poder padrão. Padrão mesmo. Rank de experiência de jogador multiplicado em duas vezes, todas as vilas abertas, melhoria de herói, resgate de equipamento, gravação da Merlin. Que negócio padrão. Alco Pets. Então não era pra ter vindo agora esse negócio do Meliodas, não. Ou era pra ele ter vindo agora? Por que que... Eles pularam algumas skins, então, tá, meus manos? Porque, pelos meus cálculos, essa aqui acabou de chegar no JP. Enfim, eles pularam algumas skins aí. Preocupante. Se eu não me engano, tá? Eu tenho quase certeza que eles pularam algumas skins lá. Mas, independente disso, nove skins do Meliodas. É... Rei Demônio. Infelizmente, eu comprei todos os Meliodas, então, não vou poder economizar. Caso você não tenha comprado, não compre. Segure. Que você vai pegar aí, basicamente, em uma economia de 90 diamantes sem desconto, e 60 diamantes com desconto de skins, tá? Evento de batalha. E é isso, meus manos. Tudo indo de base. Aí, essa aqui é a collab de Tau of Gaw, chegando no global. Beleza? Não tem muito o que falar. Amanhã eu vou fazer bastante vídeos. Quando chegar a collab, eu vou fazer bastante vídeo também. Então, fica ligado aqui no canal, pra você não perder nada. Ah, será que o Zaha é bom, né? Vou chamar ele de Zaha, tá? Mesmo que aqui, a tradução ficando Zaha é bem estranho. Enfim, eu vou fazer, testando eles em, sei lá, em todos os lugares possíveis. Beleza? É aí pra você tomar a sua decisão se vale a pena ou não pegar esses personagens. Eu vou fazer um vídeo amanhã também de vale a pena ou não sumonar. Então, já fica ligado, se inscreve aí e deixa o like, pra você não perder nada quando o assunto é Grand Cross nesse canal. Beleza? Um abraço, galera. E até o próximo vídeo. Fui!